Exato, Corumbazinho da Pops. Hoje estamos recebendo aqui na Blink 102 a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Vamos falar hoje sobre o calendário de aniversário, gente, da nossa cidade. Que bacana, né? Prefeita, seja muito bem-vinda ao Café com Blink. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Corumbá. Bom dia a todos os ouvintes da Blink. É um prazer estar aqui com vocês pra falarmos um pouquinho da nossa capital, da programação de aniversário pra este mês de agosto, onde Campo Grande celebra 124 anos. Gente, 124 anos não é pra qualquer um, né? Já estamos, já somos uma jovem cidade, mas uma jovem cidade cheia de oportunidades, né, prefeita? A capital das oportunidades, né? Verdade, Thaísa. Campo Grande é uma cidade pujante, é uma cidade que cresce, se desenvolve e nós estamos potencializando as ações pra que Campo Grande seja projetada nacionalmente e internacionalmente também. Nessa programação de aniversário, nós temos várias ações, onde nós estamos trabalhando, né, com a identidade da nossa cidade. Lançamos na segunda-feira o calendário de eventos pra este mês, onde todos os campograndeses estão convidados a participarem conosco. No site da prefeitura, nós estamos publicizando ali as nossas ações e temos ações pontuais que vai gerar transformação na vida de muitos campograndenses. Isso é muito bacana. A correria tá grande, a gente sabe, né, prefeito? A gente tem visto aí a equipe trabalhando em diversos pontos da cidade. São mais de 540 milhões em investimentos, né? Conta pra gente os principais investimentos em infraestrutura, primeiro, né? Porque a gente sabe que a infraestrutura, ela impacta diretamente no nosso dia a dia, na nossa mobilidade. O Corumbá até brinca esses dias porque falou assim, gente, olha só a rotatória da Três Barras, meu Deus, que maravilhoso! Porque era onde o Corumbá ficava no gargalo no final da tarde, né, Corumbazinho? Exatamente. Bom, nós estamos aí com um plano de mobilidade pra nossa capital, trabalhando nas sete regiões e nos dois distritos. A Três Barras era um local onde nos horários de pico, nós estávamos ali observando e já projetando a mudança. E agora tá, está acontecendo. Nesse primeiro momento, Thais, já era um pouquinho de transtorno pelos desvios. Mas logo, logo, nós estaremos aí entregando, acredito que até o final do mês, essa obra totalmente revitalizada, reordenando o trânsito todo naquela região. E não é só ali nas Três Barras, Thais. Nós estamos ali na Duque de Caxias, numa parceria com o Governo do Estado, recapiando, né, as vias, o acesso ao Pantanal e a entrada de Campo Grande naquela região da nossa cidade. Estamos avançando com obras de drenagem e pavimentação na Nova Campo Grande. Temos também o novo acesso das moreninhas, que vai facilitar a mobilidade de quase 100 mil moradores daquela região da nossa cidade. Isso é muito legal. As moreninhas só tinham acesso, né, ou você se utiliza daquele acesso ou o bairro ficava isolado, né. E agora com esse novo acesso, nós vamos facilitar a vinda dos moradores pro centro, pro trabalho, trazendo aí mais mobilidade, abrindo novas possibilidades, porque quando chega a drenagem ou asfalto, você gera o desenvolvimento naquela região. E também ali na Cafézais, onde é uma parceria também da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o Governo do Estado, onde nós ampliamos e ali na Cafézais, nos horários de pico circulam, em média, mais de 80 mil pessoas. Nossa, é muita gente. Então, é muita gente indo e vindo, né, do trabalho ou do corre-corre do dia-a-dia. E nós estamos trabalhando também na Consola Safitrade, que era o antigo pedido dos moradores do Alphaville. O acesso e o retorno era muito longe, pra o transporte coletivo também ficava muito distante. Estamos trabalhando a mobilidade em várias vertentes em toda a capital, trazendo aí recapiamento, obras novas. Esses 540 milhões investidos em Campo Grande, é recurso originário, né, das fontes do município e também das parcerias, Thaísa, com a bancada federal, com a bancada estadual, eu falo com os deputados estaduais, com a Câmara Municipal de Vereadores, e a gente vai avançando. Estamos com o Todos em Ação e nós percorremos as sete regiões da nossa cidade. E nesse trabalho realizado, Thaísa, a gente pôde ouvir as pessoas. Nós colocamos os nossos secretários em contato direto com as lideranças comunitárias, com as pessoas nos bairros de Campo Grande. E aí também instituímos o café com conselheiros. Os conselheiros regionais também estão participando da nossa gestão, trazendo as reivindicações da área de assistência social, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura. E é onde nós buscamos agora fazer essa programação em cima dos anseios e dos pedidos dos moradores da nossa capital que estão nos bairros, que conhecem a realidade e que têm reivindicado as melhorias e as mudanças e também sugerido, né, porque a nossa gestão é participativa. E isso é muito importante porque quando a gente coloca essa escuta ativa nos bairros, quando acontecem os investimentos, ele acontece justamente onde está a necessidade da população, né? Não é uma coisa que a gente chama assim, ah, é do pensamento de um gestor. Não, é da necessidade da população e isso é muito bacana, né? Geralmente, Thaís, é quando a gente está na sala de decisões, no comando da gestão, às vezes os secretários trazem um mapa para você observar e entender quais são os bairros de Campo Grande que estão precisando de infraestrutura. Nós pegamos esse mapa do planejamento da cidade e fomos para os bairros ouvir os moradores que estão lá na comunidade, que precisam, né, desse atendimento. Nós levamos os nossos secretários municipais para o contato direto com a população. E aí foi que nós estamos resumindo e buscando otimizar as nossas ações para melhor atender. Por exemplo, na educação. Na educação nós descentralizamos a gestão. Estamos revitalizando 205 escolas simultaneamente. num novo projeto colocando nas mãos das associações de pais e mestres e das diretoras o encaminhamento. Montamos uma equipe técnica na Secretaria de Educação com engenheiros que projetam, que vão até a escola, fazem o planejamento da revitalização e os diretores das escolas acompanham junto com a Associação de Pais e Mestres trazendo aí um projeto que vai mudar todas as escolas do município. Isso é muito importante porque a escola é o coração da nossa sociedade, né? É onde a mãe pode com segurança deixar o seu filho para ir trabalhar, né? É onde os pais podem confiar os seus filhos para que a gente consiga ir viver e consiga trabalhar, né? E conseguir gerar emprego e renda para a nossa Campo Grande, né? E, prefeita, em relação, por exemplo, à questão das oportunidades, a gente sabe que a rota bioceânica, ela traz inúmeras possibilidades para Campo Grande, já é um passo que vem sendo trabalhado há muito tempo pela gestão da senhora, né? E também as questões tecnológicas, né? A gente sabe que tem um anseio muito grande, inclusive, do Parque Tecnológico em Campo Grande. A gente tem visto toda essa construção acontecendo, inclusive, não só nas suas redes sociais, mas nas redes sociais da Prefeitura como um todo de Campo Grande. Como é que está essa ação, né? Para essa entrega do Parque Tecnológico de Campo Grande? Nós estamos investindo muito em modernização da gestão. A gestão pública municipal, às vezes, ela se torna engessada por falta de tecnologia, de inovação. Na Secretaria de Saúde, nós estamos renovando todo o Parque Tecnológico da CESAL, da nossa Secretaria de Saúde. De que forma? Chegaram agora 2.700 computadores novos que nós estamos implantando nas nossas 84 unidades de saúde para diminuir o tempo de espera da pessoa que está se utilizando do nosso serviço de saúde. Nós estamos implementando agora também, Thaisa, um centro de referência de saúde da mulher e da criança, onde as mulheres campograndenses terão um local para serem atendidas, para estarem buscando seus exames rotineiros e também atendendo as suas crianças com pediatra disponível. Nós temos hoje na rede 450 médicos. Nós atendemos por dia, Thaisa, mais de 14 mil consultas. Estamos avançando na área da saúde. Na área de tecnologia, nós estamos implementando dentro da nossa gestão a modernização. E o Parque Tecnológico, o Parque, vem para trazer essa mudança, junção de esforço. Nós visitamos os parques tecnológicos do Brasil para entender o que isso muda a realidade e a vida das pessoas. E estudando, estando em contato com empresários pequenos, médios e grandes em cidades do nosso Brasil, onde já tem implementado o Parque Tecnológico, conversando com as universidades, nós entendemos que o Parque Tecnológico se torna um grande laboratório. E aí, deste Parque Tecnológico surgem novas ideias, porque é um trabalho realizado a várias mãos. E nós temos convicção que, com o Parque Tecnológico, nós vamos gerar mais de 3 mil novos empregos na nossa capital. Os jovens que se formam em Campo Grande, na área de tecnologia, ou em qualquer outra área, sempre buscam grandes centros para crescer e se desenvolver. A oportunidade vai para fora. As oportunidades sempre estão distantes da nossa capital. E agora nós estamos convergindo, fazendo esse trabalho, buscando o que tem de melhor no mundo para Campo Grande, para que os nossos jovens estudem e tenham as oportunidades aqui, junto com a Rota Bioceânica, que é um novo projeto, que chega a Mato Grosso do Sul, mas em especial na capital, que tem a mão de obra especializada para a execução da rota. Acreditamos num novo tempo para Campo Grande. Estamos buscando as parcerias. São quatro países que integram essa Rota Bioceânica, Thaisa. E nós estamos muito felizes que o Chile já abriu aqui o seu primeiro escritório internacional. Então, para Campo Grande, a Rota Bioceânica já começou. Que bacana, gente! É muito importante a gente saber de todas essas novidades, porque realmente, às vezes, a gente pensa assim, nossa, o que eu vou fazer? Estou querendo, então, trocar diária, que hoje é muito comum, né? As pessoas estão trabalhando em alguma coisa, e falam assim, não, mas eu gostaria de trocar diária, gostaria de fazer novas coisas, queria novas alternativas. E, gente, isso tudo, para você que está aí ouvindo, que pensa em novas possibilidades, novos sonhos, é muito importante. Você pode buscar dentro do site da Prefeitura de Campo Grande, existem várias qualificações, existem diversas soluções para você se capacitar, qualificar, e isso é muito bacana. Prefeita, dentro das ações também do aniversário de Campo Grande, claro, né? O nosso desfile cívico, que é assim, e a Corrida do Facho, que é super tradicional, é, entre a, é, no dia mesmo, dentro do aniversário de Campo Grande, além da Marcha para Jesus, também, que já é uma, já é consolidado nessa data, né? O que que a gente tem aí de, de atrações culturais para essa nossa, para essa nossa data tão especial? Bom, nós temos o Festival Reviva, que está aí com várias atrações, é, para Campo Grande, nesse momento de aniversário, mas eu tenho uma surpresa muito impactante, que vai trazer aí novos turistas para a nossa capital, Thais, que é o Parque Turístico Municipal. Nós temos, quem já conhece, a Cachoeira do Céuzinho. Sim! Né? Na Bacia do Ceroula, ali, na saída, próximo ao Detran. Nós temos ali cachoeiras belíssimas na nossa cidade, e que sempre foram exploradas de forma, é, amadora, vamos assim dizer. Isso, aham. E agora nós estamos aí implementando e trabalhando para o primeiro parque turístico de Campo Grande. Nós queremos que os turistas que venham para Mato Grosso do Sul permaneçam na nossa capital de dois a três dias, para que eles possam conhecer. Hoje o Campo Grandense vive, é, integrado com a natureza. Nós temos aí, né, o Parque dos Poderes dentro da cidade, grandes parques que as pessoas convivem com a natureza, com, eu falo assim, com os pássaros, com as capivaras, com os bichinhos na cidade. E agora nós estamos também integrando, né, a natureza, a nossa capital, com um parque turístico de visitação, de contemplação, para que os turistas venham mais vezes visitar, para que a gente possa fomentar também a economia local, a rede hoteleira, gastronômica, e que nós possamos projetar Campo Grande, mostrando que Campo Grande é uma cidade belíssima, e que tem atrações sim, e que nós convidamos aí todos, né, os visitantes que quiserem vir para a capital. Temos o Bioparque, que hoje é o maior aquário de água doce do mundo, e que precisa ser visitado, divulgado e projetado. E isso é muito bacana, porque esse tempo de permanência que a prefeita está falando, gente, é justamente, é o que fomenta a rede de economia do turismo, né. Isso é muito importante, porque a hotelaria, né, ela ganha ali a grana a mais, né, tem o restaurante também que movimenta, os guias turísticos aqui em Campo Grande tem, tem passeio, gente. Você sabia que tem também a questão de, tem passeios monitorados com guias de bike também aqui na nossa cidade, tem toda coisa boa, né, para a gente poder fazer, mas que muitas vezes aí o pessoal acaba se esquecendo, né. Mas é muito bacana e, prefeita, eu quero que a senhora faça um convite, então, para todo mundo, porque a programação, ela não se limita a agosto. A nossa programação aí de aniversário, ela vai até setembro, até meiado de setembro, né, com várias entregas, com várias visitas, né, e isso tudo é muito bacana. A gente tem aí também, por exemplo, entregas, uma coisa bem bacana, que é a entrega do projeto de eficiência energética do Parque Ayrton Senna. Parque Ayrton Senna, que é um equipamento de lazer da nossa sociedade, tão importante, né, para a nossa cidade. Então, isso tudo, né, a gente está aí convidando, então, as pessoas da nossa cidade para poder fazer essa participação e também investimentos em segurança pública. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os investimentos na guarda municipal. Bom, Thaís, nós acabamos de chamar todos os alunos, né, que passaram no concurso para a guarda. Foram duzentos e setenta e cinco novos guardas civis metropolitanos formados e já estão trabalhando, já estão nas ruas. Temos a Ronda Escolar, que foi instituída agora pela nossa equipe, mais de dez viaturas da Ronda Escolar, perpassando todas as nossas escolas municipais, trazendo segurança para os profissionais de educação, mas também para os nossos alunos. São cento e onze mil alunos na rede municipal de ensino. Na área da juventude, eu quero ressaltar, e os jovens que estiverem nos ouvindo, estamos ofertando mais de oitenta cursos para dez mil jovens durante este ano, para que quando a rota realmente findar, os nossos jovens e a mão de obra, capacitação, já estejam capacitados para esse novo desafio, para o parque tecnológico, porque o parque tecnológico vai demandar a mão de obra daqui da capital. Então, que os jovens que estão nos ouvindo, procurem a Secretaria da Juventude, entre no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde vai estar disponível o calendário de eventos, mas também das ações pontuais, que vai gerar a transformação na vida dos campograndenses. Entregas na área da saúde, na área da educação, são dez novas unidades de saúde revitalizadas. Nós estamos buscando melhor atender os moradores da nossa cidade nas sete regiões, Thaísa. E vamos avançando com os parques, na área de esporte e lazer. Nós já entregamos para a população vinte praças, com pista de caminhada, com academia ao ar livre, e também com iluminação pública, para que possam ter a prática de esportes no período noturno. Porque durante o dia, são mais as crianças que se utilizam nos espaços públicos. Mas depois das dezoito horas, estava difícil, porque o lugar que é escuro, né? Você tem ali o perigo, o risco. Com a iluminação pública nas nossas praças e parques, você traz a segurança para os moradores, e a prática de esportes melhorando a saúde aí de todos os campograndenses, Thaísa. Faz o convite então, prefeita, para todo mundo que está te ouvindo agora nesse momento, para participar desses eventos tão bacanas aí que a Prefeitura de Campo Grande está proporcionando para a nossa comunidade. Bom, nós temos aí um calendário vasto de entregas, o grande desfile no dia 26 de agosto. Temos a Marcha para Jesus, que há 30 anos já acontece na nossa capital, que será no dia 26 de agosto. Temos atrações do Reviva também, que vai ser um grande projeto. E se você quiser participar, estar atento a todo esse calendário que iniciou, agora na segunda-feira nós lançamos, entre no site da Prefeitura, entre nos sites, né, dos gestores, dos nossos secretários, vamos estar divulgando para que vocês possam participar ativamente, entendendo a área, né, de interesse. E quero dizer, Taísa, para você e para todos os ouvintes, que a Prefeitura Municipal de Campo Grande está avançando. As nossas equipes estão trabalhando. Nós assumimos a gestão com alguns comprometimentos, mas estamos avançando, buscando respostas e solucionando problemas diariamente. Nos colocamos à disposição, desejo um excelente dia a todos e muito obrigada por esse espaço aqui na Blink. Imagina, gente que agradece. Então, eu convido a todos vocês para acessar campogrande.ms.gov.br barra 124 anos em número, tá? 1, 2, 4, 124 anos. Para vocês poderem conferir toda essa programação, vai até o meio de setembro, hein, gente. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa bacana. Corumbazinho, a gente já vai ficando por aqui, né? E vamos ficando por aqui também, só para lembrar, Taísa, que todas as perguntas que a galera mandou para a gente aqui, teve coisa que não deu tempo, né, de ser respondido na entrevista. A gente vai passar também tudo para assessoria, para passar de posicionamento, e assim a gente vai repassando também para a nossa audiência também, né? Vamos passar aqui para o nosso querido Douglas Silveira.